A polícia desmontada em O Ladrão Mais Vivo do Oeste Como é isso? Um ladrão muito vivo de gado ataca outra vez? Se há uma coisa que eu não suporto é ladrão de gado. É melhor ele não aparecer por aqui. Certo, xerife. Especialmente com o curral moqueca cheio de gado. Macacos mordam esses bifes gostosos. Vejam só quanto gado. Bem, vou acabar com o problema de espaço que existe no curral moqueca. Muito bem, vão até lá e fiquem vigiando aquele rebanho. Sim, senhor, xerife. É com a gente mesmo. Tá legal. Ele deve ser vivo demais, xerife. Nós não vimos nada. Agora então vamos prender esse ladrão. Esses desfaces de galinha são o jeito mais esperto de se roubar gado. Vamos, Adam Mola. O que você está levando nessa carroça? Parece gado. As galinhas que eu conheço fazem pó, pó, pó. E essas galinhas engraçadas estão fazendo mu, mu, mu. Claro que estão mugindo. Se você botasse ovos desse tamanho, você também mugireia. Ih, que furo. Onde é que só se viu uma vaca de pau? Ei, estranho. O que é isso, hein? Uma vaca texana de Troia. Será que eu posso estacioná-la em seu curral? É claro que pode, estranho. Para isso existe o curral. Obrigado, compadre. Eu disse curral. Mas não presta vaca. Venham, vamos. Não tenho tempo a perder. Sem dúvida, é a maior vaca que eu já vi. Eu também. E aponte que o xerife vai querer ver isso, hein? É, vamos contar a ele. Opa, esta carga é bem pesada. Vou ter de bolar um outro jeito de roubar o resto do rebanho. Eu nunca tinha ouvido falar em vaca texana de Troia. É melhor dar uma olhada nesse monstro. A vaca texana foi para o brejo. E juntamente com outras vacas. Senhores, o curral moqueca foi roubado. Tem razão, Valentinho. Eu tenho? Tem, e eu tenho um plano para capturar esse ladrão esperto. Vamos nos misturar com o rebanho no curral disfarçado em vacas. E quando o ladrão aparecer, a gente pega ele. Vamos, rapazes. Não vemos nem sinal desse careto até agora. Acho que a gente deixou o furo. Já estamos esperando há um tempão. Não se preocupem. Aquele verbo vai voltar. Agora vou pegar o resto das vacas desse curral. Serefe, será que o ladrão é um tatu? Bombagem. Quem já ouviu falar em tatu ladrão de gás? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Pronto, vou ver todo o gato do curral moqueca. Agora vou levar para a minha cabana. Vou ter que alimentar aquela vaca magricela ali. Mas acho que vou marcar todas primeiro. O meu já famoso S-triplo. Super, super sabido. Devagar com o seu S-triplo, hein, ladrão? Você está preso. Está preso? Vocês jamais me pegarão. Vou me esconder aqui. Oh, não. Sigam aquela vaca. Atrás dele, homem. Está indo para a cidade. Pare, sua vaca de pau. Pare de pular. Está me machucando. Pare, pare de pular. Os cavaleiros não estão interessados numa casa sobre rodas com pouco uso? A gente vai usar isso para uma outra coisa. Ora, para quê? Para a cadeia ambulante. Ah, 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 ah Obrigado.